O atendimento do INSS segue tímido desde a pandemia. Para conseguir qualquer serviço é necessário agendamento, o que restringe a quantidade de pessoas que tem acesso ao Instituto. É nesse ambiente que golpistas encontram um terreno fértil. Sorte que nem todo mundo cai no golpe. O seu Newton tem deficiência visual, mas só confia em pessoas conhecidas na hora de resolver qualquer problema. Não cai não porque eu não posso dar porque eu não enxergo. E não sei bolico, que nem ele aqui sabe bolico na internet. O seu Menezes, acompanhante dele, afirma que toma bastante cuidado com os golpes. Qualquer mensagem que vier no WhatsApp me oferecendo alguma coisa que eu vejo que é vantagem, eu desconfio porque ninguém dá nada de graça a ninguém. Então eu nem abro o link, nem respondo o WhatsApp. Eu tomo todo o cuidado possível. Os golpes que envolvem instituições como o INSS são cada vez mais frequentes. Praticamente surge uma nova fraude a cada dia. Nessa nova modalidade, as pessoas estão oferecendo a prova de vida através do WhatsApp. Desconfie. Tudo o que eles querem é se aproveitar, principalmente de pessoas idosas, e também conseguir os dados pessoais para daí dar prosseguimento com a fraude. O INSS dá algumas dicas para se proteger. Manter o cadastro atualizado no INSS é uma delas. Somente fazer consultas no meu INSS ou no telefone 135 e não em outros canais. Nunca repassar dados para ninguém, principalmente quando é a pessoa que pede os seus dados. Sempre que agendar algum serviço, confira no site do INSS se o agendamento realmente foi feito. E nunca responda a telefones ou SMS se você for procurado por algum serviço estranho. Estas dicas podem evitar os golpes. O gerente da divisão de benefícios explica que algumas ferramentas foram criadas para que o monitoramento seja constante. Mas a atenção do usuário é essencial. O INSS não faz qualquer tipo de comunicação via WhatsApp. Se você, segurado, recebeu alguma mensagem no WhatsApp informando o ser do INSS, desconfie. O INSS não utiliza o WhatsApp como meio de comunicação. Já é possível ir até uma agência? E como é? Exato. O segurado deve acessar www.inss.com.br, agendar o seu atendimento ou através do telefone 135.